A pita, Bruno Arleone Araújo, está valendo, o Botafogo tem... Vem bola levantada pelo Marçal, buscando o segundo posse, Adrielson subiu, subiu melhor, o Paulo Henrique, a bola vai por cima, tenta a bicicleta o Gabriel Pires, tira em cima da linha, a defesa do Bambu, o Botafogo recupera a posse de bola, e vai ter mais uma vez o ataque, tem jogador do Botafogo no chão, tem jogador do Botafogo no chão, parece o Adrielson, ele que subiu em choque com o goleiro Paulo Henrique, Está no chão ali o Adrielson, parece ter sentido a perna por ali, Gustavo. Lá na esquerda, com o Marçal, o lançamento é bom, o Tiquinho Soares pode fazer o pivô, belo passe para o meio, o Gabriel Pires no giro, vem chute para o gol do Patrick, a bola é desviada e sai no escanteio, bela jogada do Botafogo, o pivô de Tiquinho Soares, Mais um pivô do Gabriel Pires, que não chegou muito bem para bater na bola, essa bola chegou na direita, que não é a melhor, ele faz o recuo, o Patrick, no chute, consegue mais um escanteio, o Botafogo vai ter mais uma bola para levantar. O Vitor Sá com a camisa 7. Recupera a posse de bola, o Vitor Sá, em velocidade, no mano a mano, do jeito que ele gosta, o toque de direita, baita, defesa de Paulo Henrique, se estica o goleiro do Bangu, no toque de qualidade, de categoria do Vitor Sá, usando a velocidade, a sua principal arma, é isso que o torcedor Botafogo se quer ver do Vitor Sá. O Vitor Sá começou muito bem, a temporada é mais uma bola recuperada no Sistema. O Vitor Sá tem opção com o Vitor Sá, ele faz a enfiada de bola, dentro da área, o Vitor Sá bate o chute, a bola desvia e vai sair no escanteio a favor do Botafogo, demorou um pouquinho demais por ali, Gustavo. É, mas bom, bom, para mim o passe deveria ser do Sauer, direto para o Vitor Sá, que estava entrando em velocidade, o Tiquinho esperou o máximo que deu, e o Vitor Sá já, quando pegou, em condições de chutar. Recupera a posse de bola, o Adelson, mas com falta, o Bangu tem uma falta no campo ofensivo, o Patrick chega por ali, dá o torcinho, vai tomar o amarelo. Está pendurado o Patrick. Aí o Patrick de Paula fez tudo o que o torcedor do Botafogo não queria. Está suspenso, para o jogo contra o Troll por ali, tira o jogador do Bangu, essa bola vai voltar dentro do lado, o Tiquinho no domínio, pegou de mão, o Tiquinho foi de mão nessa bola. A arbitragem do Bruno Arleu de Araújo viu e vai pintar mais um cartão amarelo para o Botafogo, por bobeira. Mais um cartão amarelo que o jogador do Botafogo vai acabar sofrendo por... Não se esquece de se inscrever no canal, o Patrick de Paula abriu espaço pelo meio, o chute para o... Buscando a chegada do Marçal, o cruzamento é bom, buscando o Tiquinho, chega bem por ali, o Patrick faz o corte, o Botafogo tem mais um escanteio a seu favor. Vai ter mais uma chance de lançar a bola na área, Gustavo, mais um contra-ataque do Botafogo gerando perigo. É, é o que eu falei, né, o clube tem uma qualidade muito grande agora, mas, mais uma vez, consegue recuperar a bola, na bola, e inicia mais uma vez a jogada do Botafogo. Novamente rimando com o Bangu, mas, de fato, o carrinho do Patrick na bola, no entanto, Gustavo, para um jogador com um cartão amarelo, uma entrada arriscada. É, ele está querendo mostrar serviço, né, talvez a impressão ruim que ele deixou. Tem Patrick de Paula para bater direto para o gol, a bola bate na placa de publicidade, pareceu até na trave, mas sai pelo lado direito, sem perigo para o gol do Paulo Henrique. 45 do primeiro tempo, 46 já do primeiro tempo, mais um minutinho. Deve ter o Marlon Freitas testado para ganhar a minutagem, afinal, deve estar em campo no próximo jogo. O Tietchê, o passe do Vitor Sá, é bom cruzamento para o Tiquinho, a bola passa, Gustavo Sáber, não conseguiu o toque, Marlon Freitas em cabeça, a bola fica com o Paulo Henrique. Mais uma boa oportunidade da equipe do Botafogo, o cruzamento do Vitor Sá não foi o melhor possível, veio de canhota. Gabriel Pires pela esquerda, tem espaço, vem cruzamento do Gabriel buscando o Marlon, ele tenta o desvio, o Bruno Arleu disse que não houve toque de mão. A torcida pede, o Marlon Freitas pede, mas tem escanteio a seu favor o Botafogo. Pela esquerda, Gabriel, com o Sáber de novo, bateu para o gol, pau, Henrique queima a roupa. Por ali bate a roupa, essa bola fica tranquila para ele, não tinha ninguém chegando, mas sai bem no contra-ataque de novo a equipe do Botafogo, Gustavo. Infelizmente o Botafogo chegou, o Gabriel, o Brown falou, tomada de decisão. Olha a chegada de novo do Sáber, vendo o lance de Gustavo Sáber dentro da área, solta o chute! Tinha a opção do toque com o Tiquinho que se lamenta, tinha a opção do chute, mas chega bem, mostra a velocidade, mostra que está buscando essa confiança que o Gustavo estava falando, Brown. É, mas assim, foram duas boas no primeiro tempo. Tiquinho Suárez dentro da área, faz a matada, consegue cortar para o meio, essa bola chega no Vitor Sá, usa a velocidade, aí também. Aí você está querendo exigir demais da paciência do Bruno Ardeu de Araújo, Vitor Sá. Não achei pênalti não, vamos rever? Famoso raio X, primeiro a matada do Tiquinho de qualidade, trazendo para o centro, faz o corte. Prefere voltar com o Cuesta, retrabalhar o jogo, bela bola do Cuesta, o passe para o meio, chute para o gol, do Piazzon, saiu fraco, saiu mascado. A melhor oportunidade do Botafogo no segundo tempo, faltou feijão para o Piazzon, Brown. Vai botar no Bafafá, a cobrança é curta, desvio no primeiro, passe! Gol! Pega o mundo do Botafogo! E se falta a finalização! Que se acha o finalizador! O cruzamento do Piazzon foi muito preciso, achando o desvio no primeiro poste, para a chegada de Tiquinho Soares, que não... O Botafogo de novo, para o ataque com o Lucas Piazzon, balança para um lado, balança para o outro, acha o Marlon Freitas. Tem espaço para o cruzamento, para o Tiquinho, o Paulo Henrique, uma defesaça do goleiro do Bangu! O que jogo está fazendo? O Paulo Henrique subiu a bandeira, mas ainda assim não diminui a defesaça que fez o goleiro do Bangu, Brown. É a terceira... Tem o Mano a Mano e tem o Marlon passando, ele faz a passagem do Marlon Freitas, o passe foi fraco, o Lucas Piazzon! É gol do Botafogo! Gol! E se faltou força em duas, se faltou força no passe, na terceira oportunidade ele...